Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Sua de arte online em 12 minutos. Ela é do canal do Tsukyuara, eu já vi vídeos desse canal, já tem um tempinho até que eu não vejo, mas foi sugerido por um dos mitos lá na Twitch, então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, bora ver essa parada aí, porque eu já... Eu curto muito esse estilo de vídeo, né? Que traz, no caso, o resumo, só que um resumo zoeira, de um anime que eu ainda não assisti, esse daí, por exemplo, eu não assisti, eu conheço, eu conheço no caso de ouvir falar, melhor dizendo, né? Mas assisti, assisti, eu nunca assisti sua de arte online. Bom, pelo menos alguns episódios, talvez, mas, tipo, eu meio que tropei, não lembro porquê, mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta! Valeu, guai! Esse vídeo foi feito com o pessoal do Trancando a Faculdade, então, assim que terminarem o vídeo, vão no primeiro link na descrição e vão no canal deles! Bem-vindos a Sword Art Online, o melhor jogo do mundo! Uou, Sword Art Online é o melhor jogo do mundo! Nossa, Sword Art Online é o melhor jogo do mundo! Por sorte, eu comprei Sword Art Online, o melhor jogo do mundo! Fox! E por que caralhos eu estou lendo um livro, em vez de jogar o jogo? Nossa, esse jogo é incrível! Aqui tem cidades enormes, garotas gostosas e porcos que explodem! E o principal! Aqui eu tenho um amigo! Opa, eu sou seu amigo! Eu nunca vou te abandonar! Vocês estão presos dentro do jogo! Se morrer aqui, morre também na vida real! Por sorte, eu tenho um outro! Agora você me vê? Agora não me vê mais! Ué, como assim? Ué, cadê ele? Dois meses se passaram e muita gente morreu! Vamos enfrentar o primeiro chefe! E só tem uma coisa que vocês têm que fazer! O quê? O quê? Não morrer! Moleque do céu, eu tô morrendo! Toma a poção! Nunca pensei que morreria assim! Mano, só toma a merda da poção! Por favor, não deixe ninguém abrir meu histórico do Google! Véi, só toma a caralho da poção! Ai, cara! Deixa que eu faço tudo sozinho! Eita, caraca! Tome, querido! Agora virei trevoso! Ei, garoto, como posso te chamar? Eu sou o espadachim negro! Ué, por que espadachim negro? É por causa da cor da roupa? Não, é por causa do tamanho da minha espada! Ah, shit! Here we go again! Como que esse cara consegue ser tão roubado? Agora vamos procurar uma cremosa! E aí, gata, tá solteira? Eu não aguento mais essa vida! Por favor, mentira do jogo! Carai, gata, depressão com um rabão desse? Sem não, hein! E aí, coitadinha, gata, solteira? Moço, eu só tenho 12 anos! É o quê? Oh, no! Eu não vou achar nada por um amigo! Saquei! Descreve ele aí pra ver se eu conheço! Ele tem cabelo preto? Sim! Veste preto? Uhum! Ando preto, falo preto, respiro preto e me olho preto! Eu conheço! Escreve mais um pouco pra ver se eu lembro! Ele também é lerdo! Ah, é? É... Mas e aí, tá solteira? Sim, você quer me namorar! Ah, obrigado! Não! Fim de verdade! E você, garoto? Tá afim de namorar? Seu namoro, eu devo se casar! Ah, tá que eu vou casar com você! Não para com isso! O que tá louco, mano? Pelo amor de Deus! Eu vou que me ajuda, mano! Pelo amor de Deus! Como assim, mano? Garoto do céu, vamos casar logo! Facilou, otário! Voltando ao assunto, gata! Do que a gente tava falando mesmo? Sobre amor de mel! Eu entendi, eu entendi! Se prepara que hoje a noite vai ser louca! Opa! Essa foi a melhor noite da minha vida! Ainda bem que gostou! Agora pega o seu cartão e vai comprar fralda pra nossa filha! Fih? Hã? Ué, que filha? Prazer, eu sou sua filha! Ah, que bonitinha! Uma... Hã? Pode esperar só um pouquinho aqui que o papai já volta! Vou comprar cigarro! Ali não vai voltar, né? Não, não vai! Estamos quase chegando no fim do jogo! Então se alguém tiver alguma coisa pra falar, que fale agora ou cálice para sempre! Você é o Kayaba, né? Não, eu não sou o Kayaba! É sim! Ah, para! Eu tô ficando sem jeito! Mano, eu tô o Kayaba, véi! Você esqueceu? Ah, se você insiste tanto assim! Então eu sou o Kayaba! E agora? Vamos lutar! O cara tá achando que pode ganhar de mim, mas eu sou espadachim negro! Ih! Relaxa aí, véi! É doera! Aí, cacete! Eu tô vivo! Ah, não, pera! Amor, por que você se meteu na frente do ataque? Pra você não fugir de pagar a pensão doença! Sua fé! Você morreu! DJ Easy, caralho! O que você falou? Ô, caraca! Parabéns por terem completado o jogo! Foi nada, man! Mas responde aí! Por que você prendeu geral nessa merda de jogo? Sei lá, leio! Acorda, garota! Você jurou que ia tirar meu bebê! Ué! Ela não vai acordar! Eu prendi ela em outro jogo! Legal, fera! Mas quer você? Dá pra dizer que eu sou o marido dela! E você? Quem é? Dá pra dizer que eu sou o amante dela! Ficou sabendo? Parece que lançaram um novo RPG! Agora não é hora disso! Eu tenho que achar algum jeito de salvar a arma! Puta merda! Dá pra voar? Eu tô dentro pra caralho! Que liga no Discord de anoite? E sobre salvar a Asuna? Salvar quem? Beleza! E quem são vocês? Eu sou a Liv! E eu sou o Inútil! Sabia que eu tô apaixonada pelo meu irmão? Nossa, que merda! Imagina se eu fosse o seu irmão! Você é meu irmão? Eu sou seu irmão! Ai, eu odeio minha vida! Nada mais é estranho! Acabei de ver na Wiki aqui e na real eu vou ser minha prima! Prima, pode? Pode! E tu quer? Não! O que? Agora eu tô apaixonada pelo jogo! Tu não quer ser o seu irmão de Asuna? Só pra quem? Eu aqui, cacete! Ah, e tu é a... Asuna! Ah, isso mesmo! Pera aí! Para! Vai! Ainda bem que você está bem! Agora chega de jogo e vamos ficar juntos, tá? Tá! Ah! De Uber Royale de Saúl? Bora! Eu desisto dele! Você é louco! Eu pareço uma mina! Olá, Xuxu! Ah! Ah, desculpa! Mas eu sou um cara! Tu tá em pau? Oh, caraca! Gostei! Eu não vou me aproveitar da minha aparência feminina! Eu sou uma pessoa sincera! Vou trocar a roupa aqui, tá, amiga? Vai fundo! Acho que já é tarde demais pra falar a verdade! Amiga, que volume é esse nessa calça? É, deu bosta! Aqui tem todo tipo de arma! Metralhadora, pistola, bazuca e... Aqui tem um fudendo sabre de luz! O jogo funciona assim. São 100 jogadores armados e o último que sair vivo ganha o jogo. Entendi. Então isso é tipo Fortnite. Não, isso não tem nada a ver com Fortnite! Tem sim. Então o que aquele cara tá fazendo? Que merda é essa? Escrevam o Girolone. Ué, Darth Vader? Vamos correr daqui, Kirito. Vamos o quê? Vamos cair fora daqui, caralho! Fugimos dele? Kirito, acelera isso! O cara tá de cavalo! Ai, ai, Kirito. Cavalo motorizado. Cadu, Zé. Eu sou seu pai. O quê? Não pode. Então quer dizer que... O que é isso? Cadê a minha pensão? Calma aí, Kirito. Era brincadeira. Agora só falta mais um vilão, certo? Certo. Só não abre a porta pra ninguém que tá tranquilo. Ué, por quê? Por que não? O Kirito mandou não abrir a porta pra ninguém, mas você é só um amigo, né? É... Você errou outro vilão, né? Sim. Merda. Eu te amo muito, você sabe disso. Eu sou esquintos no baú, tu não é casa. Eita, caraca. Agora deixa eu te apresentar um pessoal. Primeira garota que eu dei um fora. O cara que me botou pra jogar um joguinho de fadinha. E essa é a... 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 A sua... A Asuna. Isso mesmo. Ai, ai. Escociu da garota. Exatamente isso que eu ia dizer. Mano... Eu não preciso daquele idiota mesmo. Afinal, eu tenho você. Pode sempre contar comigo, Asuna. Vamos viver juntas para cem. Acho que não. Mano... A coisa boa dá um passeio normal com a minha amiga... Esposa. Exatamente isso que eu falo. Mano... Passa a carteira ou eu te mato. Por favor, me mata. É o quê? Eu só quero fugir desse encontro. Aaaaaah. Ufa, ainda bem, voltei pro jogo. Mas, gente... Pode passar o rover gigante? Bora. Qual machado você vai usar? Quem disse que eu vou usar machado? Bagulho aqui é espada. Aaaaaah. Eita, nois. Madeira. Agora que nós sabemos derrubar a árvore, partiu se aventurar. Isso vai ser muito divertido. 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 Que isso? Oh! Oh! Ai, mano! Meu! E aí, Igor? Só nessa primeira aventura? Mano! Por que ainda nem começamos a lutar contra os deuses? Pera, você disse deuses? Exato. Deuses. O que? E aí? Tá gostando? Não. Ah, olha lá. Sou só criança. O que será que pode dar errado? E aí? Tá gostando? Ah, seu... É uma puta! Mas, gente, foi onde a gente viu essa aventura mesmo? Ah, nem te falei, né? É pra salvar uma tal de Alice lá. Saquei. Tem um plano pra isso? Ah, tenho sim. Confia. Alice, vem com a gente, por favor. Não. Merda, o plano não voltou. Cariba! 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 Como assim, bicho? Vem com a gente agora? Nunca! Então vou te soltar? Mandei de ideia. Tô contigo. Mas aí? Seu amigo vai se virar sozinho lá em cima? Vai sim! Pelo que eu conheço, ele deve estar lutando com um boss bem fortão lá em cima. Ai, ai. Boss bem fortão lá em cima. Boss bem fortão lá em cima. E aí, garotão? Quer lutar do meu lado? Eu nunca deixaria o querido. O que é querido? O que é querido? O que é você me traiu? Ela me mostrou a verdade. E a verdade são dois pares de peitos, né? É. Muita verdade nisso. É muita verdade num par. Deu, deu. Eu acho que já foi o suficiente, né? Concordo. Bagulho chatão brigar por causa de mulher. Real, você tá certo. Pazes, pazes. Agora partiu, mata essa mulher juntos. Sim, com o poder... Da amizade. Ai, é. É, deu merda. Eu estou morrendo. E quem é você? Sei lá, Alex. Quer virar uma espada? Bora. Que merda é essa? Que isso? Por favor, não morre, cara. A gente não terminou a aventura. Kirito, essa aventura tá uma merda. Não, Yulio. Meu Deus, eu superei. Mano. Boa noite. Eu sou o Kirito. Eu gostaria de pedir uma ajuda. Olá. Boa noite, Kirito. No que podemos te ajudar? Ah. Kirito? Me tira dessa porra desse jogo! Vai, me explica. Eu já botei ele dentro do jogo pra testar algo. Então você sequestrou meu marido em coma, botou ele no jogo e usou ele pra teste. Chefe, o Kirito ficou em coma no jogo também. Melhor ainda. Então você sequestrou meu marido em coma, botou ele no jogo e usou ele pra teste e deixou ele em coma no jogo. Acabei de vir aqui também e acabou de começar uma guerra lá. Melhor ainda. Então você sequestrou meu marido em coma, botou ele no jogo, usou ele de teste e deixou ele em coma no jogo que acabou de iniciar uma guerra. É... É... Basicamente isso. Falando assim faz até parecer que a gente fez algo errado. Mas é ruim. Pra piorar só falta você dizer que tá cheio de mulher dando em cima do Kirito. Chefe, tá cheio de mulher dando em cima do Kirito em coma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vivo, morto. Ixi. Vivo, vivo, morto, morto, morto. Errou. Começa de novo então. Kirito. Você saiu do coma, então agora você se lembra de mim. Sou eu, a Asuna. Quem é Asuna? A filha da mãe. Eu sou um robotizado para que um dos NPCs desse outro mundo pudesse conhecer a nossa casa. E por isso tenho orgulho de apresentar o nosso primeiro robô com inteligência artificial, Alice. Ih, rapaz. O que ela parece uma pessoa real? Para nos sentirmos mais próximos dela. Entendo, mas tipo, ela tem as partes de baixo? Aquelas partes de baixo? Aquelas partes de baixo. Já tá pensando em besteira né tiozão? Sim, mas pra que? Ai, eu pego mais comigo. Que tal você ter aquilo, né? Pra interagir, pô. Não, e ai? Tá solteira, gata? Tu sabe que eu sou de metal, né? Merda! Bom, tá aí, amigos. Esse daí foi mais um vídeo lá do Tsukwara. Mano... Eu ainda não terminei esse anime, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que eu só vi um ou dois episódios. Acho que eu só vi cinco episódios, cara. Na real, na primeira temporada. Ou quatro. Ou três. Ou dois. Mas cara, sei lá. Deixou um pouquinho com vontade de voltar a assistir. Sei lá, não sei. Pode ser com voz, pode ser que não. Sei lá. Não sei se tem dublado, se tem só legendado, mas... Cara, com essa dublagem aqui zoeira ficou muito da hora, na moral. Os acontecimentos assim que eles colocaram foram bem rápido, tá ligado? Assim, uma cena pra outra assim. Uma piada muito rápida e tal. Deu pra acompanhar, deu pra acompanhar. Bom, se vocês quiserem mais vídeos lá do Tsukwara... Caraca, muito difícil eu ver o nome. Tsukwara. Até a próxima. E valeu! Tchau. Tchau. Tchau.